Isso rapaziada, tô começando mais um vídeo no meu canal, antes de começar, deixa o like. Hoje vou jogar um jogo com a minha mãe, né mãe? Que é um jogo que caiu e perdeu. E também, gente, tô comendo esse macarrão com a minha mãe. Macarrão. Macarrão. Só não tá aparecendo seu rosto, só. Ainda bem, né? Mas tá bom, gente, macarrão. Macarrão gostoso. Vai, ué. Vai. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. E o começo. Você pode usar um... Pode usar uma mão. Ixi. Só uma mão. Chamando a cachinga, né? Mas só uma mão é difícil. Perigoso. Também, gente, acabei de acordar. Né mãe? Uhum. Tirar aqui, sabe? Ai. Não. Chamando a cachinga. Não. Chamando a cachinga. Tá por um três. Gente. Chamando a calanga. Já? Uhum. Hum. 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 Pode segurar, né? Hum. Hum. Difícil. Hum. Uma mão, hein? Aqui dá pra tirar. Calma aí. Deixa onde ele tá. Aí. Ixi. Aqui não pode segurar, né? Ai, meu Deus. Vai cair, né? Se eu tirar esse. Qual? Hum. Hum. Vou tirar esse. Eu ia tirar esse aqui, mas eu acho que ia cair. Ia desmoronar na minha vez. Pronto. Só assim, né? Tá perigoso. Tirei um de baixo, hein? Tira esse. Vou tirar esse. Não vai cair, hein? Vai cair, hein? Esse cai. Tá meio perigoso. Se a torre cair, não pode segurar. E, 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 e. Ó, gente, esse daqui vai cair. Esse cai. Esse aí ferrou, né? Gosta o vídeo. Ai, gente, eu tô usando uma mão, então eu posso segurar aqui, ó. Porque eu tô com uma mão, né? Duas mãos que eu seguro, então tá valendo. Chama o que eu te amo. Chama na calanda. Quer que eu tire pra você? Tira. Se cair é minha. Se cair é a sua vez. Caiu. Não! Chama na calanda. E agora ficou difícil pra mim, né? Sim. Aê, Luluca. Que Luluca, o que, mulher? Lulu. Fala sim. Tá você fã da Luluca? Eu sou Luciana Luluca. Meu apelido também é Luluca. Pode mentir. Luluca. Seu nome é Luciana. Então, meu nome é Luciana, meu apelido é Luluca. Ó, gente, mentirosa. Tô fazendo assim, ó. Que tiroso, querido. Ó, gente, ó. Vai que esse telefone tá ruim pra gravar. Tá acabando a memória dele, carcaria. Celular bebe também, né? Celular ruim. A máquina caiu pra lá. A torre tá... Tá aqui, tá? Nossa Senhora. Chegou na catianga, né? Vai ser isso no inferno. Meu Deus. Olha aqui, tá por um triz aqui. Tá por um triz. Ah, por isso que a Torre tá bambiando. E agora? Mas pode consertar. Não, deixa assim, vai. Cai. Aí. Piorou. Aí cai, mãe. Será? Cai, horror. Ai, não. É pelo triz da matéria da professora. Era o triz era uma vez de lá vir na cidade. Tirei, consegui. Vai cair já, já. Quem disse? Oi, minha mamãe. Saiu da troca, princesa da mamãe. Aqui a moizinha, gente. Aqui a moizinha, a minha aluninha. Aluninha de mamãe, né? A moizinha pretinha. Cheirosa, né, amor? Você passa a mão com o seu gato, o gato se abaixa, gente. Passa a mão aqui, o gato vai. Ela abaixa o aluninho. Gente, eu tenho que ser que vai cair. Não vai. Eu sou craque. Tcharam. Aí não cai nunca. A torre tá passando daqui do celular. Não vai dar pra pegar o topo da torre. Vou ajeitar aqui mais um pouquinho. Aí. Não. Vou tirar daqui também, mais fácil. Tá balançando pra caramba. Mesmo com a calculadora. Nossa senhora. É, você quer tirar de cima, fi? Aqui não cai. Eu acho. Minha filha. Meu filho. Eu vou tirar esse. Filho de bengalô. Ah. Esse pode. Nossa, aqui tá por um triz aqui. Vai cair, fica vendo. Quem disse? Quem disse? Que não vai cair. Agora lascou. Lascou. Lascou o zumboyalinho. Aqui, vou tirar aqui. Caiu. Eu nem vi que aí, cara. Quanto que é isso no meu prato. Pronto. Vai finalizar o vídeo? Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falam. E fui. Cara.